Então aí os convocados, tá? E aí a gente tem... Ah, essa arte eu consigo enxergar. Aí a gente tem... Faz parte, faz parte. Tá retada pela falta de comida. É, já tô retardada aqui. Tonta. Olha aqui, goleiros. Ederson, Bento e Rafael. Rafael alguém esperava? Não. Ninguém, né? E a justificação? Nem o Rafael. Não, eu esperava sim. Vou ver. Eu já tinha falado aqui que eu esperava. Antes dele falar a convocação. Porque os goleiros, a gente não tinha muito um goleiro que... Ah, tá. Mas eu não pensava no Rafael, não. Ah, eu pensava por conta da... Exatamente da relação que ele tem com o Rafael, né? Que foi uma bela pergunta da Monique. E ele foi muito sincero na resposta. Eu achei muito bom. Pô, se tiver dois caras que estão entregando a mesma coisa... Claro. Eu vou acabar levando, provavelmente, o cara que eu conheço. Que eu tenho uma relação de confiança e tal. O que eu acho... Já falei isso, porque eu falava isso em relação ao Tite, tá? O que eu acho... É... Ok, por parte do técnico. Eu entendo o raciocínio do técnico ser esse. Mas eu não sei se acho justo com a outra parte. Também. Entende? Se tem dois caras que estão entregando... Putz, o cara que está entregando a mesma coisa que o Rafael, digamos que tenha, né? Algum goleiro que está entregando... Ele não tem culpa de nunca ter trabalhado com o Dorival. Então, eu não sei se é justo. Mas eu entendo. Eu acho que faz muito sentido. Mas assim, eu... Eu não chamaria, mas... Eu fiquei muito surpreso com o Rafael. Ele trouxe os números. 32 jogos sem tomar gol no ano passado. A gente foi até confirmar. Justamente é isso. Eu acho o Rafael um goleiro nota 6. Para mim, não é goleiro de seleção brasileira, mas... Eu acho que está num momento muito bom. É, contra o Bragantino, para mim, ele falhou bastante no primeiro gol do Bragantino. É, mas... Bastante. Faz parte da profissão. Eu poderia ter chamado o Matheus do Braga para não desfalcar tanto assim o São Paulo, né? Porque... Mas aí, eu acho que ficou claro também, na resposta dele, que... Tipo, eu estou fazendo a convocação aqui do que eu quero. Mas pode ser que role uma... Porque qual que é o meu ponto? O goleiro, ele é diferente dos jogadores de linha. Qual que é a chance do Rafael, que pelo jeito é o terceiro goleiro, atuar? Tá, mas assim... E aí, você desfalca um time, uma peça tão importante, para o cara ficar lá... Mas, Di, qual a chance do Pablo Maia jogar com essas peças todas? Sim, mas eu acho que tem mais chance do que o Rafael jogar. Entendeu? Não, acho que sim, mas assim... Mas... Olhando aquelas peças todas que tem ali no meio do campo... Ah, difícil. O Pablo Maia... É, um pode machucar, o outro pode machucar. Tem uma outra coisa que o Dorival fala antes da lista, que é extremamente importante. É, então... Que pode ter desconvocação aí. Que ele tá convocando o que ele quer. Exato. Mas... Por exemplo, se a gente tiver uma semifinal do Campeonato Paulista... São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. Vai desconvocar os dois de um lado e os dois do outro? Pois é, pois é. Vai. Acho que vai. Vai. Acho que vai. É um bom ponto. É, vamos passar para os laterais. Ian Couto, Danilo, Ayrton Lucas e Wendel. Acho que aí a gente tem duas surpresas. É... Ayrton Lucas e Wendel, né? E acho que o... Assim... Eu já falei isso várias vezes. Não vai ser novidade para ninguém. Eu não sou exatamente fã do Ayrton Lucas. Não acho que ele tenha... Até acho aqui que os dois têm uma característica parecida, tá? Porque o Wendel também é bem ofensivo. Mas... Mas aí você acha que entrou... Eu não acho que seja jogador de Seleção Brasileira. Também acho que não. Mas você acha que entrou na cota? Já trabalhei com o Dorival? Acho que pode. Nossa, mas é muito absurda a convocação dele agora. Ele teve nível para a Seleção Brasileira no ano passado. Começo do ano passado. Ele teve o nível sim, mas agora, assim, dos que eu anotei aqui, a Arana, acho que tem muito mais mérito. O próprio Matheus Reis do Sporting e o Carlos Augusto, apesar de ser reserva, joga muito quando entra lá na Inter de Milão. Então, assim, já são três jogadores que, na minha opinião, estão entregando mais que o Ayrton Lucas. Mas pode ser pela característica. É a única explicação. Fora ter trabalhado com o Ayrton Lucas. Por ele ser mais um ala do que um lateral. Mas daí também o Carlos Augusto faz todas as posições possíveis ali e o Matheus Reis também. Agora, o Ayrton Lucas não vai ser nem titular no Flamengo. Pois é. Não vai ser titular no Flamengo. O Flamengo trouxe o... Aí tem o Lino também, que é um ala. Piqueiros. É, então. Como é que chama? Não tem justificativa alguma. Varela. Varela. Não, para a esquerda. O lateral esquerdo. Ah, o Vinha. É, o Vinha que falou que só jogaria no Palmeiras no Brasil. É, irmão do Guerreiro ele. É, bom. Os zagueiros. Aí, porque essa arte aí, a pessoa só bate o olho, né? Pá, aí ela acha que é o Murilo do Northern Home Forest. Que é com dois L. Você tá enganado. Que é com dois L. O Murilo do Northern Home Forest. Ele escreve com dois L. O Murilo do Palmeiras é com um L só. É, Gabriel Magalhães, Beraldo Marquinhos e Murilo. Do Palmeiras. Eu acho, sim. Ah, e eu fui surpreendida. Bem plausível. Não acho. Eu acho que o Murilo tá jogando bem. É isso. Mas eu acho que o Murilo do Northern Home Forest tá jogando mais. Tá melhor, né? É, eu acho que... Não sei se o Dorival tá assistindo os jogos do Northern Home Forest. Mas não só o Murilo, mas também o Danilo tá jogando muita bola. E a gente pode falar do Pablo Maia depois. E aí, pra essa... Pra a convocação desses quatro zagueiros, o Bremer ficou fora. Sim. Exato. Aí tem outro ponto também. E eu acho que... Na minha opinião, assim, o Bremer, ele poderia entrar na vaga do Murilo. E entre Beraldo e Murilo, pra gente levar um zagueiro jovem e que tenha mais... Que tenha uma projeção boa, eu ficaria entre o Murilo do que o Beraldo. Porque o Beraldo hoje não é titular. Ele falou, o Beraldo é titular do PSG. Não. O Beraldo ainda não é titular absoluto do PSG. E ele tem jogado muitas vezes na lateral. Exato. Mas a zaga da seleção, posso estar muito equivocado. Vai começar com Marquinhos e Beraldo. Ah, eu acredito nisso também. Com essas convocações aí, sim. E seria a sua escolha? Sim. Gabriel Magalhães de fora é injustificável pra mim. Botaria o Beraldo pra jogar do lado do Marquinhos tranquilamente. É, eu gosto do Beraldo. É, mas... Não sei se eu acho... De novo, né? Não sei se eu acho justo. Titular tem que ser o Magalhães, gente. O que tem mais mérito aí, nesses últimos tempos, tem sido o Magalhães. Eu... Eu confesso que ele não me... É, então eu não sei porque tem um monte de gente que fala... Não, não. Não é que ele não me agrada. Ele me agrada. Você não é a primeira pessoa que conversa. Pô, mas não é isso que ele tá falando. Eu tenho a mesma coisa. Então, mas aí o campo dele tá entregando, né? Cara, mas é o sentimento. Há muito tempo já. Não, não. Não é só sentimento. Ele já é melhor que o Salibá. Mas eu acho que tem jogos importantes que o Gabriel não foi bem. Principalmente na temporada passada. O momento... O Marquinhos também. Em alguns jogos do Arsenal, eu acho que ele deu uma... Não, mas aí eu acho que todos a gente pode falar a mesma coisa, né? O Beraldo também não foi absoluto em todos os jogos. O Murilo também não. Ah, sim, sim, sim. E o nível de enfrentamento é outro. O Beraldo passa mais confiança pra mim do que o Magalhães. Pô, mas ele acabou de ir pro PSG e tá inserido numa liga muito, mas muito mais fraca do que a Premier League, cara. Ele chega no São Paulo, ele assume a posição e não tem mais discussão. A partir do momento que o Beraldo é titular de São Paulo, não tem mais... É Beraldo e Arboleda e ponto final. Eu acho ele excelente, mas ele ainda tem que mostrar muito ainda. Que eu, por exemplo, acho que o Murilo, o Nottingham Fortes, já se provou muito mais do que ele. É. É, não sei se o Dorival acha que a saída do Beraldo é melhor. Ah, e sai bem. Eu acho que o Beraldo também tem uma saída... O Murilo, eu acho que também tem uma saída muito boa. É, de começar o jogo, né? Mas... E eu acho que pra Bremia... O Magalhães também tem saída boa. Mas pra Bremia, qual foi aquele outro zagueiro que chegou a ser convocado pelo Tite? O Ibanhas. O Ibanhas. Pra esses caras da seleção, acabou. Mas tá muito equivocado, tá? É, Meias. O André do Fluminense, acho que não temos novidade. Aí temos uma novidade que o senhor gostou muito. Gosto muito do André. O André Pereira. Gosto muito, gosto muito. Sabe jogar, sabe marcar e, pô, ele faz a diferença lá. Eu gosto também. É um cara dinâmico. Eu gosto de vê-lo jogar. Foi chamado pro lugar do Veiga, né? Pelo que o Dorival explicou ali. Apareceu, né? Agora eles jogam mais avançado. Então, parece que Paquetá e ele estão na mesma posição. E aí, quem acaba ficando de fora em relação às outras convocações é o Veiga. Cara, eu vou te falar assim. Eu entendo que o Paquetá e o André têm essa possibilidade. Pode jogar junto ainda. Podem. Mas eu gosto de um cara assim, tipo esse rapaz, sabe? Um cara que pensa mais especificamente. Seria mais o Veiga pra você? É. Eu não sei se você é titular, mas eu gosto de ter essa possibilidade. Ele falou, eu falei sobre isso no São Paulo, inclusive, quando não tinha o Rames. E, pô, o Rames volta. É uma característica diferente, pelo menos, que você tem. E aqui eu não sei se ele tem. É, ele falou sobre o Rodrigo, né? De conseguir puxar o Rodrigo. É. Ele pode fazer essa função. Dos sete convocados aqui do Brasil, só pra gente deixar claro. Dois do São Paulo. Perfeito. Dois do Palmeiras. Perfeito. Perfeito. Um do Atlético Paranaense. Perfeito. E um do Flamengo. Perfeito. Exatamente. E o Pedro não foi, né? Que a gente achou que ia. É. Aí, seguindo ali, o Paquetá voltou, que a gente já tinha falado aqui um pouquinho. O Douglas Luiz já tinha aparecido na última do Diniz. Então, segue João Gomes e Pablo Maia. Acho que o João Gomes, acho que não é uma surpresa, mas é um nome novo. Tem muito mérito, assim. Indiscutível o mérito dele. Tá muito bem, né? Mas eu levo o Zé Rafael e não levo o Pablo Maia. Ah, aí eu quero discutir o Pablo Maia. Mas aí a gente tem um ponto. Eu levo o Zé Rafael e não levo o Pablo Maia. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte. Ele fala muito de renovação, de jovens. Ok. Não vou levar o Zé, vou levar o que é mais novo. Mas aí tem um cara da mesma idade que tá jogando muita bola na Premier League, que é o Danilo. É isso. Então, não tem justificativa, entendeu? Aí é a parceria. Aí é só a confiança mesmo, né? É a gratidão. É. Tu me ajudou, eu te ajudo. Não, eu não sei se é me ajudou, eu te ajudo. Me ajuda, eu te ajudo. É. Eu acho que é uma coisa de confiança. É isso mesmo. De já conhecer o cara. Fica mais fácil de trabalhar. De novo, não sei se é justo, mas eu entendo. Eu gostaria muito de saber do outro. Ainda mais na primeira convocação. Sim, eram 23, né? Quais foram os três últimos que entraram na lista? Como eu gostaria de saber, cara? Se o cara saber disso, ele desalheu. Eu acho que o Pablo Maia é um deles. Muito desnivelaria a relação aos outros. E não sei se o Richarlison ou o Savinho. É, pode ser também. Richarlison e Savinho. Eu acho que o Savinho ia. Eu acho, pelo que ele tá jogando. O Galeno merece mais que ele. Aí tá, aí paramos ali no Pablo Maia. Aí vamos para a atacante. Hendrik, já imaginávamos. O Martinelli. Eu gosto do Rafinha. Eu acho que o Rafinha pode ter entrado nessa última lista. Eu gosto do Rafinha, mas é uma temporada boa. Muito ruim. Do Barcelona é tudo. Ele chega bem na seleção, fazendo a diferença, driblando. Gente, no Barcelona ele tá muito ruim. Ele não tá conseguindo jogar no Barça, cara. É que o Barcelona também tá bem malzinho. É, e ele reserve titular, mais reserva do que titular, né? Porque muitas vezes tem entrado... É que o rachavado do gurizinho. Tem jogo que nem entra. E quando sai do jogo fica bravo. Discute com o Chave. Posso falar uma coisa aqui? Fala. O Vitor Roque tinha que estar aí também, tá? O Vitor não tá jogando. Mas tinha que estar aí. Tem um monte aí que tem a reserva. Caramba, tá aí. Eu levo o Vitor Roque. Hoje não levo o Richardson, por exemplo. Eu prefiro apostar no futuro do Vitor Roque do que apostar no Richardson. Eu prefiro olhar um pouco mais lá na frente do que olhar agora. Eu levaria o Vitor Roque pro lugar do Richardson. Então, mas aí, talvez, entre mais até você olhando pro futuro, o João Pedro. O João Pedro tem tido mais base. O João Pedro é jovem, né? O João Pedro tem 23. É jovem, já. Tudo bem que o Vitor Roque é nova, 23. Levaria o Pedro, não levaria o Richardson. Eu acho que o problema do Richardson é bom, cara. Tu é a média do torcedor brasileiro, que pegou ranço do Richardson. Não, eu não peguei, não. Foi muito bem, pelo contrário. Mas ele não tá bem. Ele tá bem. Agora ele tá bem. Ele veio de contusão, aí ficou um tempo sem jogar. Não, agora ele tá bem. O Ronaldo também ficou, veio de contusão em 2002 e fez oito gols. Eu vou embora. Você tá comparando o Richardson com o Ronaldo. Tô falando lesão. Lesão. Posso? Não coloca nada aí na tela. Posso, pessoal? O cara comparou, colocou o Ronaldo e o Richardson. Lesão, lesão. Eu vou embora. Eu vou embora. Não, mas o Richardson, ele tava bem. Ah, mas assim, tá bom. Não, agora ele tá bem. São nove gols nos últimos dois jogos na Premier League. No teu time, tu escala o Richardson ou o Pedro? No meu time? No seu time. Só tem uma vaga pra centroavante. É que o Richardson, eu gosto de jogar no teu lado também. Eu prefiro... Não, de nove, de nove. Centroavante, nove. Camisa nove. O Pedro tem mais característica de fazer gol. O Richardson ou o Vitor Roque? De nove, eu boto o Pedro. E de Richardson ou o Vitor Roque? Acho que o Richardson, nesse momento. Acho. Tá bom. É, e tem que ter alguém de mais rodagem também. É porque o Vitor Roque tá entrando em alguns jogos. Ele é muito bom. Não, ele é. Mas aí você vai levar dois meninos pra ser centroavante. Então, leva o Pedro. Não, eu acho que você tem que mesclar. Não, tudo bem. O Pedro, tudo bem. Sabe por quê? É porque a gente não vai jogar contra, sei lá, Gabão, Zâmbia. A gente vai jogar contra as seleções, cascudas. Então, a experiência que o Richardson tem em Copa do Mundo, em Premier League, conta. Mas eu levaria o Gabriel Jesus. Tá voltando de lesão agora, mas eu prefiro o Gabriel Jesus por outro aspecto também. Porque ele pode fazer as duas pontas. E isso é importante dentro do jogo. que você pode mudar a configuração total sem precisar mexer. Mas o Gabriel Jesus, de lado ou de nove? Tanto faz pra mim. Aí de lado eu até concordo. De nove ele não pode mais. Não. Depois da declaração que ele deu, desculpa. Mas aí eu quero saber do que ele tá falando. Ele tá fazendo gol e pouco me importa. Mas eu tô. Mas eu, não, pra mim não importa o que ele falou. Eu prefiro o cara que não fala e faz do que o cara que só fala e não faz. Mas ele falou que de nove não dá. Problema, mas ele tá entregando. É só pegar os números dele. É um dos melhores brasileiros na Champions mesmo fazendo cinco. Quatro jogos? Tá bom. Comigo. Mas tem que fazer a bola chegar, né? Então o nove tem que fazer a bola chegar, pô. Senão o cara morre de fome. Quatro jogos, cinco gols. É isso, né? O Jesus na Champions. Tá bom, perfeito. Jesus. Aí, aí, estamos... Como é, produção? Fala de novo. Calma. Cinco jogos, quatro gols. Duas assistências. Eu vi algumas pessoas falando do Marcos Leonardo, mas ele é reserva. É reserva. Ele fica, inclusive, o cara que tá na posição. A posição dele é bom, o Arthur Cabral, e começou a jogar muita bola. Aliás, esse é um... Esse é um futeu, perde há 215 anos. É, mas eu nem acho... Já parou em sustento. É, não, mas ele tá bem ali. Mas só pra explicar que não tem sentido, na minha opinião, chamar o Marcos Leonardo, sendo que o cara é brasileiro e tá jogando mais do que ele. O Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo, é bom centroavante, ponto. Vitor Roque é melhor que ele, Hendrick é melhor que ele. Pô, mas eu gosto do Marcos Leonardo. Ele é bom, mas eu também gosto. Mas ele não tá nessa prateleira que nós estamos falando aqui de Hendrick e Vitor Roque. Posso te garantir. Pode chegar. Projeção de carreira? Também não chegará. Será? Eu acho que o Hendrick vai ser maior que o Vitor Roque. Também acho. E aí eu acho que o Vitor Roque e o Marcos Leonardo podem estar em prateleiras parecidas. Não sei, depende muito do... Eu acho que não estarão. Mas tudo bem, é uma questão de sim. Eu acho que o desenvolvimento... E de repente pro... Assim, óbvio que o Vitor Roque... Pô, é maneiríssimo ser pro Barcelona. Mas do jeito que tá o Barcelona, não sei. É, chega num momento ruim, né? E aí tem Lewandowski. E como o Lewandowski lá, eu acho que o Marcos Leonardo pode ser que tenha mais minutos, mais oportunidades e pode ser que se desenvolva com uma rapidez maior. Pode ser que o Hendrick... Exato. Então tem várias questões aí. O Marcos Leonardo é bom. Eu sei porque eu vi muito de perto. É, você acompanhou muito mais, né? Mas os outros estão assim. Aí nos atacantes, Rafinha, Richardson, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Sentes falta de Galeno, Giovana? Galeno. Acho que se a gente for pegar posição por posição, que ali é a ponta esquerda, sendo que o Galeno pode fazer tranquilamente a direita, porque inclusive é destro, eu acho que o Galeno tem mais, aliás, mais rodagem em relação à Europa, foi mais experimentado e também faz uma melhor temporada até do que o Savinho. E aí, só pra fechar, porque eu sei que, assim, eu falei alguns nomes que faltaram, né? Tipo o Murilo do Nottingham Forest, a gente falou do Veiga aqui, Giovana falou do Galeno, o Pedro, o Ricardinho lembrou, Talisca é um nome que sempre é falado por todo mundo. Eu daria uma chance. Mas ele joga na Arábia. Mas o Renato e o Paulinho foram pra Copa jogando na China. Jogando na China. E alto nível. Talisca jogou na China também. Jogou na China. Mas eu lembro de uma conversa com o Tite. Mas eu lembro de uma conversa com o Tite, que a comissão do Tite ia ver os jogos, né? Na China, do Renato, do Gil e de outros brasileiros que estavam. E que a comissão falou, Tite, você precisa ir lá ver. Você com os seus olhos. É outro... Não, o jogo é outro. É outra coisa. Outra intensidade. Outra velocidade. Outro tudo. E o Tite foi e comprovou o que de fato era. Mas ainda assim, pra caras que, bom, ele achava que eram diferenças. Imagina eu, né? É jogadores que eles confiavam, né? É. Agora, o Talisca, eu acho que esse é o ponto. Assim, nada contra. E também acho que aqui, putz, você tem nomes muito bons. Então, assim... Talisca tá 30 aí. Talisca? Eu não traria o Talisca. Não traria. Mas ele é bom jogador aí, cara. É bom jogador. Ele faz essa função bem, assim. Bom jogador. Deixa eu ver qual é a idade do nosso... Tem 30 anos o nosso Talisca. Tem cara que vai 30 anos. Ainda dá, pô. Ainda dá, ainda dá. Mas ele podia voltar pra cá, porque aí... Ele me serve no Corinthians. É, e quem? Me serve no Corinthians fácil. No lugar do nosso Romero? Tá de brincadeira, pô. Não, mas eu prefiro o Savinho ali do que ele. É, a galera que está na nossa enquete votando, disse que 71% aprova a convocação. A primeira convocação. Não, e eu acho que as pessoas gostaram de muitas novidades. Acho que esse é um ponto. Acho que as pessoas devem estar questionando que nem a gente. A maioria, imagina eu, o Pablo Maia. É, o Rafael vai passar porque é goleiro. Vai ser a terceira, né? Eu acho que a grande, grande, grande surpresa mesmo é a Ayrton Lucas de volta e o Pablo Maia. É, eu também acho. Pra mim são as duas. E o Rafael, vou colocar aí também porque eu não esperava o Rafael. São as três grandes surpresas. Mas 70% da galera está aprovando a convocação do Dorival. Eu falei em 10 e errei, né? Foram 7. E tempo foram 7. Você quase acertou. É, eu falei 6, acho. 6.